Avante palestra, sejam todos bem-vindos rapaziada a mais um vídeo do canal, vamos falar informações importantes aqui do mercado da bola rapaziada, sobre Luiz Adriano e William Bigode que podem ser moedas de trocas aí importantes para o Palmeiras, se inscreva no canal quem não for inscrito, deixa seu like é muito importante e fortalece nosso trabalho, sabemos que a Lela Pereira já está começando uma grande reformulação no elenco do Verdão, novidades aí chegará no Palmeiras, contratações, mas também saídas definidas de jogadores já que encerraram o seu ciclo no Palmeiras, já é definitivo, já é confirmado, já Wilson saiu, já saiu do Palmeiras, Felipe Melo, tem contrato ainda até dezembro, porém já foram comunicados aí que não permanecerão no elenco em 2022, além desses dois jogadores Luiz Adriano circula também nos bastidores aí o seu nome, foi ventilado que ele não ficará mais no Verdão na próxima temporada, Luiz Adriano que tem contato com o Palmeiras até 2023, tem contrato com o clube e não deverá ficar aqui no Palmeiras, além do Luiz Adriano, o William Bigode também que teve seu contrato renovado até dezembro de 2022, provavelmente não ficará no Verdão também na próxima temporada, o William Bigode que tem seu nome ventilado no Santos para ser reforço na próxima temporada, o William Bigode no Santos e o Luiz Adriano, o seu nome foi ventilado já no Internacional de Porto Alegre, lembramos que o Internacional já se mostrou um time aí interessado em contratar Luiz Adriano, aí eu tenho aqui para vocês opiniões, inclusive como moeda de troca para contratar jogadores, no lugar do William Bigode, o Palmeiras poderia aceitar a oferta do Santos desde que pedisse também para o Santos tentar negociar o Marinho que está lá no Santos, o Marinho que infelizmente na temporada aqui foi uma das piores jogador na carreira, não está jogando bem no Santos, na Vila Belmiro, mas sabemos que o Marinho é um jogador de potencial rapaziada, o Marinho tem muito potencial, jogador aí de 31 anos de idade, que está lá no Santos, não vive uma boa fase e também ele quer ter um contrato melhor, um salário um pouco maior, também quer ter um pouco aí de fazer um pé de meia na sua carreira e o Santos não tem condições financeiras para propor isso para o Marinho e sabemos que o Palmeiras paga em dia, tem salários aqui no Verdão, aqui um dos meios mais pagos do futebol brasileiro e o Palmeiras poderia sim aceitar liberar o William Bigode para o Santos, desde que o Santos aceite aí negociar o Marinho para o Verdão, faz isso uma troca, dá-se o William Bigode, o Palmeiras aí não sei quanto vai ficar o valor do Marinho, devolvesse um pouco uma moeda de troca aí pelo jogador, mas é uma boa opção para não sair de graça, porque circulam informações que o William Bigode e o Palmeiras podem ter uma visão contratual e ele sair de graça do Verdão, só que a Lila Pereira não é boba, parece que já conversaram com o William Bigode que se algum clube quiser o jogador vai ter que pagar alguma compensação financeira, aí a minha opção é essa, uma moeda de troca entre o William Bigode e o Marinho, qual é a sua opinião aí rapaziada? Vocês acham que o Marinho, mesmo com os problemas de lesões que ele teve na temporada, ainda assim seria um bom reforço, um jogador importante para o Palmeiras ou não? Comenta aqui embaixo sua opinião familiar. E falando sobre o Luiz Adriano, pode também ser uma moeda de troca, é um jogador aí camisa nova, que foi importantíssimo para o Palmeiras em 2020, o Palmeiras conquistou a Libertadores, o Luiz Adriano fazendo uma grande temporada, porém em 2021, problemas familiares, problemas pessoais acabaram atrapalhando a carreira do jogador. Perdeu espaço no elenco do Verdão, discutiu com o torcedor do Palmeiras, várias vezes inclusive, né? Agora ele pode ser também uma moeda de troca para o Palmeiras aí contra o Internacional. Lembrando que o Palmeiras, Abel Ferreira já pediu um zagueiro canhoto para fazer parte do elenco em 2022. 2022. E o Vitor Cuesta está lá no Internacional, o seu contrato se encerra o ano que vem, no meio do ano, 2022, em junho. E o Palmeiras poderia falar para o Internacional assim, rapaziada. Vocês querem o Luiz Adriano? Beleza, a gente vai liberar o Luiz Adriano, porque para nós também aqui o seu ciclo chegou ao fim, porém queremos uma moeda de troca, queremos também o Vitor Cuesta. Vocês liberam o Vitor Cuesta, liberamos para vocês o Luiz Adriano, pau a pau, ou até mesmo um possível valor aí para ressarcir o Internacional. Na minha opinião, seria uma grande opção aí, uma grande negociação, Luiz Adriano ser trocado pelo Vitor Cuesta e uma compensação financeira em cima dos jogadores. E no Santos, o William Bigode ser trocado também pelo Marinho. Essa é a minha opinião para o Palmeiras não perder jogadores de graça. O William Bigode circula uma rescisão contratual amigável. E o Luiz Adriano, o Palmeiras quer também o dinheiro pelo jogador, porém, a informação que tem é que se não surgir nenhuma oferta pelo Luiz Adriano, o Palmeiras, a Leila Pereira estuda até mesmo rescindir o seu contrato. Porque para ela, ela está vendo que não tem mais clima para o Luiz Adriano permanecer no elenco na próxima temporada. Fechou, rapaziada? Qual é a sua opinião sobre o Luiz Adriano pelo Vitor Cuesta? Concorda comigo que seria uma boa moeda de troca ou não? Comenta aqui, família? Tamo junto, hein? Se inscreva no canal quem não for inscrito, deixa seu like é muito importante e fortalece nosso trabalho. Tamo junto, avante palestra, avante Palmeiras!